Olá, se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza você deve estar querendo saber mais informações referentes ao Lumi Hair. Você deve estar querendo saber se o Lumi Hair funciona, Lumi Hair é bom, se vale a pena você pegar o seu dinheiro e comprar esse composto capilar que é o Lumi Hair. Eu vou estar te contando tudo o que aconteceu comigo após eu ter usado o Lumi Hair, gente. Vou falar na real, tá? Então se você quer saber mais sobre esse composto capilar Lumi Hair, fique comigo até o final desse vídeo. E eu vou estar deixando, gente, aqui na descrição desse vídeo, o site oficial do produtor original do Lumi Hair, pra depois, se você quiser ir lá conferir tudo isso que eu vou estar te falando agora, tá bom? Galerinha, meu nome é Vanessa, né? E eu há seis meses atrás, eu sou morena e quis ficar loira, gente. Quis pintar o meu cabelo de loiro, né? Olha só pra vocês verem como eu fiquei, tá? Olha só pra vocês verem, ficou bonito, ficou lindo, maravilhoso no dia. Uma semana depois, eu tive corte químico, né? Queda química. Eu comecei, quase fiquei careca pra falar a verdade pra vocês. Olha só pra vocês verem, uma semana depois, como eu fiquei. Eu tive que cortar meu cabelo, falei assim, gente, realmente eu vou ficar careca. O que que eu fui inventar, né? No meu cabelo. E, né, fiquei horrorizada, comecei a procurar na internet diquinhas aí pra fortalecer o cabelo. Passei gelatina, passei ovo, passei um monte de coisa, gente. Tudo que falava pra que era bom pra passar no cabelo, né? Que eu ia revitalizar o meu cabelo, eu passei. E confesso pra vocês que no dia, né, que eu fazia aquelas mistureiras no cabelo, ficava bonito. Mas o meu cabelo não parava de cair, tá? O chão do meu banheiro, gente, parecia uma peruca. A escova de cabelo, meu cheinha de cabelo, todos os dias. Mas assim, gente, fica bem, né? E outra, o cabelo da gente é o cartão de visita. E o meu cartão de visita, o meu cabelo tava horroroso. Aí eu fui pra internet mais uma vez e comecei a procurar, né, um remédio, um composto capilar que me ajudasse a fortalecer o meu cabelo, né, a nascer mais cabelo e que meu cabelo parasse de cair, que eu já não aguentava mais a tanta queda de cabelo, né? Tinha cabelo na minha casa espalhado na casa inteira. E cheguei até o site oficial do Lumi Hair, gente. E o que mais me deixou segura quando eu cheguei no site oficial do Lumi Hair é que o produtor, ele te garante 90 dias de uso do Lumi Hair. Se você comprar o Lumi Hair hoje e usar 90 dias e não acontecer nada com o seu cabelo, você não estiver satisfeita, o produtor do Lumi Hair, ele devolve o seu dinheiro. Eu falei assim, gente, se esse produtor tá garantindo o produto dele e tá falando que vai, se eu não gostar durante 90 dias, ele vai me devolver o dinheiro, é esse que eu vou comprar. Eu fui lá, né, e já comprei o tratamento pros 90 dias, viu, gente? Comecei a fazer o tratamento direitinho. O Lumi Hair, ele vem em cápsulas, onde você tem que tomar uma cápsula todo dia, no período da manhã, onde a sua absorção é maior, né? Por quê? Porque o Lumi Hair, ele vai tratar o seu cabelo, gente, de dentro pra fora, né, ele vai agir na raiz lá do seu cabelo, né? Ele vai agir dentro do seu cabelo, fortalecendo o seu cabelo, fazendo com que nasça mais cabelo e seu cabelo cresça bonito, saudável e vistoso, né? Gente, em 20 dias, sem mentira nenhuma, eu já consegui ver os resultados do Lumi Hair, né? Eu já percebi que o meu cabelo já tinha parado de cair, o meu cabelo já tava mais forte. Olha só pra vocês verem, gente, esse cabelo é meu mesmo, ó, não é aplique. Seis meses depois, eu voltei a ficar morena, né? E olha só pra vocês verem aonde que cresceu. Olha aqui, ó. Gente, meu cabelo é retinho, tá? Olha, eu não sei se dá pra vocês verem, meu cabelo não é repicado não, tá? Olha aqui, ó, se você pegar aqui, ó, você vai ver, olha só, esses fios, tá vendo? Dá pra vocês verem o tanto de fio que cresceu, que cresceu, olha, e tá bem mais forte. Muito fio, gente, eu já tava ficando com um buraco na cabeça, buraco enorme, parecendo aqueles careca mesmo, olha só pra vocês verem, olha lá, ó. Isso tudo é fio que nasceu novo e que está crescendo, né? Então, assim, dois meses depois, o meu cabelo, né, já tava crescendo bastante e já tava nascendo muitos outros fios, gente. Gente, hoje já tem seis meses, né, que eu faço uso aí do Lumi Hair e não pretendo parar. Porque, né, gente, uma mulher de cabelo desdeixado é muito feio. Mulher com aqueles cabelos, né, horrorosos, ninguém merece. Como eu disse pra vocês, o cabelo é o cartão de visita. Então, eu não deixei de comprar, né, de fazer o uso do composto cabelar Lumi Hair. Ele melhorou também a minha pele e as minhas unhas. Gente, eu tinha cotoco de unha, eu não tinha unha assim não, olha só pra vocês verem. Né, hoje as minhas unhas já estão mais bonitas, ó, já estão maiorzinhas. Olha só lá pra vocês verem, já cresce, né? Eu tinha unha parecendo aqui as cotocas, a coisa mais feia do mundo. Então, o Lumi Hair foi bom para o meu cabelo, para a minha pele e para as minhas unhas. Meninas, eu estou deixando aqui, né, na descrição desse vídeo pra vocês o site oficial do Lumi Hair. Gente, não comprem em OLX, em Mercado Livre. Compre no site oficial pra vocês terem aí a garantia de que se vocês não gostarem, vocês depois ir lá e recuperar o dinheiro de vocês, tá bom? E comprando no site oficial você paga muito mais barato e você não cai em golpes. Bye, galerinha. Espero ter contribuído com esse depoimento. Tchau, 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 tchau.